Não deixa tampar, cara. Não deixa tampar, cara. Não vai com o som não, cara. Não vai com o som. Deixa eu dar um radinho, deixa eu dar um radinho. Não vai com o que vai? Você vai no primeiro round, tá? Isso, mano. Vamos puxar um pouco, cara. Obrigado. Abate o teu fio e o meu fio. Não fale. Abaixa. Não fale. Fique. Mais uma batera da noite. Mais uma batera da noite, certo? Do meu lado esquerdo tem um Sabuó e tem um Kel. Do meu lado direito tem um B1JKN, o Ace Black. Primeiro round vai ser o Kel contra o B1JKN. Mas eu, eu aqui, ó. Eu, que é o que eu quero fazer? Que é daquela palha que eu quero gritar, gente? Boa! 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 Mar три e tal, fica bonito aqui para o seu Chile. E lá? Bem aí oponha, só alguns anam os pais. Cai parece que os Krascos do minha irmãs ensinam However which. France brilhaha. Beto! Nove tantos prontos! Batem! Aquino vez uma.. Tem duas opções Pra você une horrenda. Vai matar, vai morrer! Boa! 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 Fundo guerra! Fundo guerra! Fundo guerra! Fundo guerra! Fundo guerra! Fundo guerra! Avalida a maneira Brasileira esperada Vai estar com uma demoração, veragem é o dia da sua criança Meu papadão que eu sou o pai E tem gente tem vinheta O remônio e a varã dela está na frente E a varã dela está na frente Porque eu sou furo e transparente Não vem pra, eu fico, eu sou cabra da festa Vai de tal maneira, bem-vindo a Dona Leste E eu sou o MC, a Dona Leste Eu conheço desde que eu nasci E é desse jeito eu nasci na Dona Leste Eu me favela, bom que sempre faz metade Aqui sem voz, nem tudo dela Eu não faço frio, tá ligado? Se é pra nascer, vou morrer aqui Demorou, agora é mais, eu faço frio Mas me desligo e meijoso, com certeza eu vou sair Eu nunca vou sair Se você mexe, eu sou a Dona Leste Eu só não vou sair E é desse jeito eu não vou deixar na cultura De dinheiro nenhum no mundo vai comprar minha forçura Eu espero que eu compre mesmo Sem maldade fruta, agora eu vou desligo Eu tenho meijoso e gruta, eu vou te matar Se prepara até o mundo tem em todo lugar Mas não vai pensar que é só um leque verdadeiro No corrente, eu disse Qual cidade do mundo eu tô animado Mas um pouquinho os verdadeiros estão fechando do meu lado Mas eu faço frio, verdadeiro a todo mundo Ao tanto que a gente tem aqui Sem maldade, agora quer essa proposta Fica falando e amadona Se alimenta a faca na faca Fala em cês, foda e meus parceiros Faça duas Fala em cês, foda e meus parceiros Até o tempo é tudo, meu amigo E o cara quer Tem que começar a ter no primeiro round de play O cara de mais de um braço na esquerda Mas tá muito barulho O cara de mais de um braço na esquerda Mas tá muito barulho A terceira já tem no finalidade Porque é que é que eu supera, mas muito barulho Mais forma, mais direto, virar esta cidade de reculera mais. Fale, ali está com o governo. Fale, 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 fale! Ota! Vem, vó! Vamos, agora, vamos, vamos, vamos! Vem, querão! Vem, querão! Vem, querão! Vem, querão! Vem, querão! Vem, querão! Faz a pôr! Ótua, vê! Vá, desigar no trem! Vá, desigar no trem! Faz amor, faz o pé, faz o caço pé, faz o caço pé Viver no ô, 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 vem, caralho, vem, caralho, vai, caralho, vai, caralho Ô, 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 tá Rima de três, dois, um, e na roupa de pá Esse é o salto do ó, sempre chega com gracinha Só de suave, hoje eu parto o parceiro Vou conquistar minha foneia Sei que é quebrar minha postura com graça Fique-se morar que meu parceiro é dianteira Pode chegar rima cena comigo Que com esse Play Não teve cadeira Isso não faz em problema Mas o normal existia Vai ficar inteiro, você não quer graça Eu quero uma festa com ideologia A nossaرجima é de criança Famine de vacilão Quando ele se mata, eu já vou passar Até a gente, olha, o teu cósmico na via Se eu te comparo, eu não faço fim Hoje eu te bato, meu parceiro E antes da batalha, cê não se torna MC Porque nós vamos rir, e hoje eu tô aqui Tá ligado, dentro do peró, brinda aí Cê cabe o Daniel, então você joga a paçoca Hoje você vem pro carinho e compara duas sumiris Pode falar, Sassessão? Você me compara, então você, irmão? Você é sumiris, mas ele também tá em mim Ou será que você ainda me enxergou, sorrisal? Eu quero, então, ser desista Posso dar um bitão da MC Só que eu já nasci repentista Você nasceu repentista, mas agora eu bato o parceiro Na batalha, eu me torno artista Mas você ganhou hype, meu mano Tá ligado que eu faço não? Você me lançou foda, patroa, tomou hype Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Só tá travando, cê é idiota Fala de hype, hype, hype Isso tudo é dinheiro, porquê não paçoca Essa é a verdade que eu falo sem mim Só com erro, não me dá minha tentada Eu saio dela e erra, não saio de mim Eu saio da favela, hoje eu te bato Tá ligado mesmo que eu faço dinheiro Hoje eu te explico que nessa batalha O que que eu faço não é nada por dinheiro Você vendeu a paçoca pra um real O que você tá caramba aqui o dia inteiro Fez a paçoca pra um real Tá roubando dinheiro de maloqueiro Não, não sei o senhor vendo Sabe, passa, tá rima e é louca Eu já fui pequeno, eu só vintei o rap Se eu não falo, se eu te dispara muito é na ponta Cê tá entendendo? Essa é a verdade, meu parceiro Sabe que eu, maloquei, eu nunca desalinho Comecei no rap, o meu nome viu É você que era pro siu Não, 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 não É isso, meu nome é senhor É isso, meu nome é senhor É isso É isso Atenção, sobraram aqui a diovação Você está na redação Quem fez o pegueu, matando barulho Tá bom, pulei, pulei Quem fez o pegueu, matando barulho Tá bom, pulei Quem fez o pegueu, bateu aqui barulho Muito barulho, muito barulho Muito barulho, muito barulho